Abre as pernas e sente em cima dela, abre as pernas e sente em cima dela, não é nada disso que você está pensando, eu descobri uma locadora de mulher, lá tem mulher do tipo que... Pra você que está em casa, TV Metrópole, Canal 26, pronto, bloco anterior, agora a gente chega no momento Aviões, é uma das bandas de maior nome na atualidade, né Silvanino? E você tem parte, né, você fez um trabalho bacana junto ao lado de Carlos Aristides, né, do Zequinha Aristides. O Zequinha, na realidade, eu trabalhava para o sócio dele, né, o Franzé da Rádio 100, eu trabalhava para ele, produzindo Toca do Vale, também os Canários do Reino, aí eu conheci o Zequinha, né, Eu já tocava no clube dele, na época da Savana, e como os craques do forró também estavam tudo bem, tudo, aí o Zequinha chegou e me chamou para lá. Foi o Zequinha, mas o Isaí, a CD, né, e como eu também viajava muito, e eles pegaram, não, grava duas músicas, eu cheguei lá no estúdio, já estava o Xande, né, o Xande lá, o Bonézinho, lá me conhecia, do Rio Grande do Norte, lá que a gente tocava junto, eu botava, ele tocava lá num esquemazinho de teclado, eu botava o grupozinho dele. Ele tocava teclado ou só cantava? Não, ele cantava, era o grupo estilo, só de teclado, ele era o cantor, mas sempre ele estava no meu show, só para resumir, o Xande passou um, os três Réveillon curtindo minha banda. Eu toquei três anos seguido, na virada, no Rio Grande do Norte, lá em Apodi, ele estava, mas só que eu não sabia que ele era cantor, né, ele ficava olhando, mas não foi tímido lá, no palco, tipo, curioso, né, só curiando ali, olhando, aí o meu empresário botou ele para tocar com a gente. Quando ele, quando, quando ele, nesse show lá, não tinha ali muita gente, rapaz, quando eu estava na porta do clube, estava lotado, o Alexandre, olhando o seu que buruco, a animação, só estava, o jeito dele, né, rapaz, isso que é uma alegria medonha, na festa não tinha ninguém. O Alexandre sempre foi assim? Foi, sempre foi assim, aí eu cheguei, aí pronto, a gente pegou a amizade dali, que eu disse, olha, você vai ficar pouco tempo aqui, no Rio Grande do Norte. Inclusive, ele, ele até hoje, quando eu me encontro com ele, ele diz, olha, se eu fosse o cantor dos craques, os craques eram aviões, porque teve uma vez que o meu cantor, o Lobão, me engravou de uma menina aqui, que iria embora. Aí eu peguei, liguei para o meu empresário, rapaz, bota aquele cantor lá, o Xande, eu botei ele, que ele é bom, rapaz, aí eu falei com ele, e ele quer ir para a Fortaleza? Na hora, eu vou, todo empolgado, eu vou para a Fortaleza, eu vou, depois pego o dia da passagem lá, com o meu empresário, o Flávio, aí ele chegou, aí quando der fé, o Lobão não quis mais ir embora, aí o Xande ficou puro de raiva, até hoje ele passa na minha cara isso, né, aí ele ficou lá, aí depois o Centinelli, os meninos, aí trouxeram o Isaías, né, e pronto, aí ele se encontrou no estúdio, para gravar, o Zequinha insistiu, insistiu, rapaz, você vai gravar. E quando ele te encontrou lá, foi surpresa? Foi. Aí rapaz. Aí eu cheguei, né, para gravar, gravar o avião, aí, Carlinho, que música nós vamos gravar? Ele disse, não, tu escolhe aí uma tua, eu disse, que é minha? Aí eu, vamos gravar o que? Só, gravar duas músicas, aí eu peguei o Xande, o Xande, Xande, aquela música que está tocando muito lá no Rio Grande do Norte, lá, vamos botar ela, para ver se dá certo, porque lá no Rio Grande estava estourado já, com carazinho no teclado, né, aquela bicicletinha, né. Ah, e era. Abre as pernas e sente em cima dela, abre as pernas e sente em cima dela, não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando, é da bicicleta que eu estou falando. Pronto, a gente gravou essa e o Isaías, olha, rapaz, essa música, se ela se empresta, rapaz, está fazendo sucesso. Se está fazendo sucesso no Rio Grande do Norte, aqui não chegou. Aí, pronto, a gente fez ela, a gente gravou ela, aí depois veio outra música que a gente gravou para ficar as duas, né, para tocar na rádio. Eu descobri uma locadora de mulher, lá tem mulher, será mais conhecida. Eu descobri a locadora, mas pegou, a bicicletinha pegou. E o ritmo, o estilo da banda foi feito na hora ou já tinha uma ideia já? A realidade, essa ideia, porque a minha banda, os craques do forró, a gente estava na época do forró romântico. Certo, porque era limão com mel estourado, era banda Lipsa, tropicalha, era painel de controle, laguja bronzeada, era só forró romântico. Só forró romântico. Du pum, 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 só isso. E não tinha uma banda dançante. E eu era doido para gravar esse ritmo dançante, mas a mulher não deixava. Esse é agora, foi? Eu queria entrar e eu peguei isso, rapaz. Como foi um negócio de última hora, né, que o Zé Quim me pegou, eu, sem saber, nem o estúdio. Porque o estúdio que... O estúdio Flávio Chiquinho? Pois é, foi a primeira banda que ele rolou lá para gravar o Chiquinho, foi essa. Foi o Aviões do Forró. Aí, a gente veio totalmente ao contrário. Fizemos uma banda, tipo, para dançar mesmo, forró. Aí foi o Aviões. Dos trabalhos do Aviões, você produziu quantos CDs dos Aviões? Nos Aviões eu gravei essa bicicletinha, aí teve... Tem a sua, né, que é a... É, não é que não entrou no CD. Mas fez parte do repertório. Fez parte do repertório, que foi o Coração Cigarra. Meu coração é cigano Composição sua. Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o topo e vira lona E vira burro e pancada Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem Aí, aí teve aí a bicicletinha Aí quando a gente foi para fazer o resto do repertório, cadê a música? Vixi! Cadê o aí? Aí o Carlinho, e aí? E o rapaz, tu te vira. O Carlinho mandou-se virar para fazer o repertório. Mas tinha uma banda que eu tinha produzido, que era Barões do Forró, e ela tinha acabado. Pense numa rosa de jasmim Pense num pedaço de mulher Aí o que eu fiz, né? Como a banda acabou Aí a gente pegou esse CD Oi, Carlinho Eu sentei mais O Carlinho, Carlinho Olha, esse CD é bom A banda acabou Só deu essa música Pense numa... Ela quer o meu dinheiro Aí o resto da música Aí veio, ó Foi muita música Aí desse foi o do primeiro Aí quando foi o do segundo Tinha uma música A gente sempre tocava com a banda Carisma, né? Lá de Maceió E me deram um CD Aí quando foi no outro CD A gente gravou essa aqui Da Velha Santa Eu quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida E pronto Aí a viola já começou a fazer sucesso Na realidade, quando a banda não é sucesso Só é o produtor e o cantor dentro do estúdio Aí começou o babão Aí vindo o compositor Menina, era fila medonha Era fila medonha Era gente deixando janta Picanha É engraçado, né? Que já tinha acontecido isso com toca, né? Eu lembro que é às vezes, né? Com toca já tinha acontecido isso Era mesmo, né? Era todo mundo Toca, quer o quê? Quer pequeno, não sei o quê Mas na época Do começo do CD do Aviões Era só eu, Carlinho, o Xande Era ninguém nisso Quando é fé, quando já tava no segundo Já tava o Dojival Mostrando música O Dojival entrou Aí repartou Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca E aí entrou o Dojival com essas canções Aí já no terceiro CD Eu também já tava tocando muito Aí o Carlinho E lá tá em Natal Bora gravar o terceiro O terceiro Aí o Carlinho começou a fazer o repertório lá Sozinho Foi mesmo Fez o repertório Ah, tu tá viajando Eu vou fazer aqui Aí quando eu cheguei Quando eu cheguei Não, mas o Raíssimo tá sanfona mesmo Sozinho, Carlinho Aí escutando as músicas Não acha não Eu era assim Era muito nojento Porque música ruim não gravava não Até hoje eu não gravo música ruim não Porque é tipo assim O cara gasta tanto dinheiro Com o estúdio Porque compositor é aquela coisa Ele, pra vender a música dele Ele leva o outro Pra o outro ficar É não, pra dar o gás Eita mesmo Uma banda fulano de tal Não sei o quê Cavaleiro do Fala Não sei o quê Outra banda quer O cara logo Dá assinar o rec Dá logo Aí começa a cantar aqui E a outra Eita mesmo E repete todinho É boa demais Pensando no dinheiro, rapaz Zequinha sabe Porque Zequinha já foi vítima disso Zequinha, essa música aqui É boa E tem fulano de tal querendo E eu guardei só pra você É, guardei só pra você E eu já disse E eu já disse Pra o Carlinho Não grava não Grava música Carlinho Ele fez lá Umas bases lá Tudo ruim Aí eu cheguei Música tudo ruim Ele disse Eu vou gravar essa fulana Nem grava Vamos fazer tudo de novo Mas só que eu vou Escolher uma música aqui Toço uma música lá Do Recife Essa aqui Essa aqui Aí foi melhorando o repertório Aí foi melhorando Vai, vai, vai Que tá gostoso É, é Agora foi clariana Aí teve Isso tudo foi você reproduzindo o trabalho Tudo foi tudo E escolhendo o repertório Porque a gente O produtor Faz parte do sucesso Do artista É uma função Porque ele vai criar os arranjos Hoje tá totalmente diferente Hoje é muito difícil Um produtor Mexer no repertório É verdade Porque os empresários Eles estão muito Querendo Porque uma banda Tá no auge Porque o Gustavo Lima É assim Eu quero ser o Gustavo Lima É o que tá acontecendo É isso No nosso forró É isso Hoje, por exemplo Naquela época Eu gravei tantas bandas Bandas livres Cada um Eu fazia uma identidade De cada banda A minha banda Pra não mexer Na identidade da outra Então Nós tínhamos Na época Nessa época De 2003 Até Tinha umas 20 bandas Estouradas E era totalmente Se botava num clube Você tinha a opção De botar banda Hoje não Hoje tiver umas duas Só tem duas estouradas Se o cantor não fala O nome da banda Você acha que é a mesma banda Hoje tem duas bandas estouradas O Aviões e a Garota Safada Vamos tocar uma música Se juntar duas Aí o resto das bandas Tudo quer copiar eles dois Vamos tocar uma canção Pra ir pro rápido intervalo Bem rapidinho Vamos cantar essa aqui Vai Oxi Essa aqui é É minha inédita